Boa, boa, salve, salve família Quem fala é o Otá, que tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer o desafio aí Do máximo de flexões em 30 segundos Isso é louco, rapaziada Batemos 20 mil inscritos Mano, só tenho a agradecer vocês Tamo junto demais, amo vocês E esse barulho de fundo aí Moro do lado da igreja E família, eu vou aquecer aqui Moro do lado da igreja, é foda, mano Nada, é bom que o treino fica abençoado E rapaziada, eu vou fazer o aquecimento brabo aqui Boladão já pra começar esse desafio aí Do máximo de flexões em 30 segundos Eu não tô no meu melhor momento Eu não tô treinando muita flexão Mas é bom que eu vou testar minha resistência Ver como é que tá E é isso, vamos que vamos família Eu vou mandar o aquecimento aqui brabíssimo Let's go E aí Tchau. Deu um pump boladão tio, cê é louco rapaziada, é isso, esse foi o desafio, eu contei 41 flexões, pode ser que eu tenha feito mais ainda mano, mas é isso, na minha contagem foi 41, deixa o like no vídeo, comenta aí qual tipo de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal, desafio, treino, e é nóis rapaziada, valeu, tamo junto.